A próxima batalha é da equipa do mentor António Zambucho E a primeira a segurar o palco é a Ava Farnachan E junta-se a esta batalha e faça o barulho Fernando Leão Só me resta dizer duas coisas A primeira é boa sorte ao mentor António Zambucho E também boa sorte aos outros dois concorrentes A batalha começa agora Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar não me traz Tua voz E depois do amor E depois de nós O dizer adeus O ficarmos sós Teu lugar a mais Do ausência em mim Tua paz Tua paz Obrigado 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 E depois do ausência em mim 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 E depois do ausência em mim